Tem uma grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz, pelas crianças Paz pela paz, pela floresta Paz pela paz, pela coragem de mudar Paz pela paz, pela justiça Paz pela paz, a liberdade Paz pela paz, pela beleza de te amar A paz do mundo começa em mim Se tem o amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tem uma grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais Tem uma grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Ninguém suporta mais o desamor